Olá pessoal, hoje nós vamos preparar uma receita de filé de St. Peter. St. Peter é uma espécie de tilápia, tem esse tom avermelhado aqui. Ele é muito produzido em Israel e hoje em dia muito consumido também aqui no Brasil. Bom, para fazermos esse filé de St. Peter no forno, assado no forno, nós iremos precisar nove filés St. Peter. Hoje a casa está cheia, é Páscoa, então vamos fazer uma receita maior, um volume maior. Geralmente o pessoal utiliza quatro a seis filés. Bom, nove filés St. Peter, em torno de um pouco mais de um quilo, um quilo e trezentas gramas. Vamos também precisar de um suco de limão, de um limão grande. Nós temos aqui o suco para fazer a marinada aqui do peixe. Sal a gosto. Eu coloquei aqui uma colher de sopa de sal, para fazer aqui complementar a nossa marinada. E vamos utilizar azeitonas. Dois tomates cortados em rodela. Você também poderá picar, se for o caso, se desejar assim. Temos aí cebolas também cortadas em rodela. Aqui foi utilizada uma cebola grande. E nós vamos usar batatas. Eu já dei uma pré-cozida na batata. Cortei a batata no meio, para colocar no final da última camada. Na primeira camada, embaixo dos nossos filés, eu vou colocar a batata em fatias. Você pode fazer um pré-cozimento das batatas por uns 10 minutos. Colocar a batata na água, um pouco de sal e deixar aí cozinhar por 10 minutos. Iniciemos, portanto, a nossa marinada. Ah, no final, para dar um toque e dar aí um gosto diferenciado, nós vamos colocar palmitos em volta aí dos nossos filés. Vamos então colocar aí o suco de uva no nosso filé de São Peter. Vamos colocar o suco de uva junto com o sal, já. Vamos mexer bem. E vamos colocar aqui no nosso peixe. E assim, vamos fazer a nossa marinada e temperar o nosso peixe. Você também poderá colocar aqui em torno de 3 a 4 dentes de alho. Espremer-los e colocar. Tem pessoas que gostam de colocar salsinha, salsa, cebolinha. Tem outras pessoas que gostam de colocar manjericão. Aí é o seu gosto. Eu vou fazer assim para não tirar muito o gosto do peixe. O peixe tem um sabor diferenciado. Se você forçar muito no tempero, você vai perder o gosto do peixe. Não vai saborear da maneira mais adequada. Vamos degustar bem esse peixe. Então, agora, estou dando até água na boca, só de mexer esse peixe aqui. Eu deixo o peixe por mais de 10 minutos marinando. Porque o peixe, ele é muito suave. A carne dele se desprende muito fácil. Apesar do St. Peter ser consistente, não passe de 10 minutos. Senão, ele vai desmanchar muito rápido. Ok? Enquanto você deixa marinando, você pode preparar as batatas, fazer o pré-cozimento das batatas. Eu utilizei aqui 4 batatas cortadas no meio e utilizei 3 batatas cortadas em rodelas. Iremos colocar, então, agora, as rodelas de batatas. Vamos colocar algumas rodelas aqui no nosso refratário. Já colocamos o papel alumínio. Agora, vamos pegar o azeite. Vamos jogar um pouco, colocar um pouco de azeite sobre as batatas. E vamos colocar algumas rodelas de tomate. E vamos colocar os nossos filés de tilápia. Tilápia do tipo St. Peter. St. Peter. Vamos colocar as cebolas, as rodelas de cebolas. Novamente, os tomates. Estudando os tomates. Vamos colocar mais um pouquinho de sal. Pequenas pitadas de sal. Vamos colocar as azeitonas. E agora, as batatas cortadas pela metade. As metades das nossas batatas. Ainda temos algumas rodelas aqui de batatas. Vamos colocar aqui no centro. E agora, iremos fazer um fechamento aqui com o nosso papel alumínio. Vamos deixar bem, bem fechado. O nosso forno já está pré-aquecido a dez minutos e duzentos graus. Portanto, não esqueça de pré-aquecer o forno a duzentos graus. Basta agora colocar o nosso refratário e iremos deixar por vinte minutos. Agora, é só aguardar por vinte minutos. Já se passaram os vinte minutos. Já se passaram os vinte minutos. Vamos abrir o forno. Vamos retirar o papel alumínio. Iremos regar os nossos filés com azeite. Vamos regar bem com azeite. Vamos cobrir novamente. Vamos aumentar para duzentos e cinquenta graus e vamos deixar por mais dez minutos. minutos. E depois só vamos deixar dourar as batatas e o nosso filé. Já se passaram os dez minutos, vamos novamente ao forno. O forno está muito quente. Cuidado. Vamos retirar o nosso papel alumínio. Vamos colocar o palmito. E deixaremos o nosso peixe e as batatas dourarem por mais dez minutos em 250 graus. Já se passaram os dez minutos, vai depender do forno de cada um. O nosso peixe aqui já está pronto para ser degustado. Vejam só que beleza de filé de St. Peter. Ou seja, um tipo de tilápia muito saborosa. Veja que beleza que ficou aí o nosso filé ao forno. Dependendo do seu forno, você terá as batatas douradas um pouco antes ou depois. Aqui, se quisermos dourar mais, deixaremos por mais tempo. Mas já está ótimo. Vamos servir aqui o nosso peixe de hoje. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.